Bom, então vamos dar uma olhada no Bitcoin, eu vou passar aqui nos principais tempos gráficos, falar aqui sobre a dominância, por que eu estou aqui bastante bearish com o Bitcoin no curto prazo, vou explicar para vocês aqui, falar sobre o índex do dólar e passar aqui sobre os principais indicadores e regiões importantes aqui, inclusive no intraday, pessoal. Então vamos lá, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, é muito importante. Participe também aí do grupo Telegram, está aqui abaixo na descrição todos os links importantes aqui que eu deixo para vocês. Beleza? Então galera, olha só, vamos começar aqui pelo semanal. Eu desenhei aqui no semanal várias regiões importantes aqui que eu estou de olho, para poder acumular Bitcoin com ordens que eu estou posicionando aqui. Para mim é a região que eu estou mais de olho, na verdade, realmente aqui seria a região dos 13.900. Eu acho que a região 16 aqui, se a gente romper para baixo, perder os 8.900, que é um suporte lá de 2018, eu comentei para vocês inclusive nos últimos vídeos, que a gente segurou nessa região aqui dos 8.900, que é esse suporte semanal que a gente fez aqui, nessa região lá em 2018, em janeiro. Então a gente segurou nessa região, que é um suporte agora local que a gente tem que ficar de olho, se a gente romper para baixo, tomem cuidado porque a coisa pode ficar bem complicada, mas eu acho que no curto prazo a gente tem que dar uma respirada para o Bitcoin, eu vou comentar para vocês sobre isso. Os indicadores inclusive de sentimento estão aí, bastante interessante aqui agora no curto prazo, a gente pode ter um pouquinho de respiro aí para o Bitcoin pelo menos, tá bom? O que seria natural porque a gente está aqui corrigindo sem parar, galera. Esse aqui está incrível, é muito candle aqui. Esse aqui a gente nunca viu na história do Bitcoin, tanto candle vermelho assim, sem parar de corrigir, tá? Então isso é complicado, a gente tem que dar uma respirada, na minha opinião aqui. Pelo menos um pouco, tá? É isso que eu estou imaginando. Mas então é isso, primeiro o suporte que na minha visão que a gente tem que segurar é a região dos 8.900, mas eu estou interessado para comprar, galera, na região dos 13.900 aqui. Por que não? É uma região que eu estou também de olho botando ordens de compra aqui na região dos 12.800, tá? Obviamente não é algo que eu espero que o Bitcoin aí, não tenho nenhuma análise que mostre que o Bitcoin ia buscar essa região dos 19.900, tá? Mas a região dos 13.900, eu acho que é bem possível a gente pegar assim, só para mostrar para vocês por que isso. A gente, então, fez aqui um canalzinho aqui no semanal, né? Um canal de alta aqui, né? Que faz parte de uma bandeira de baixa, que foi rompido. Então esse aqui é o canal que eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó, desculpa, a bandeira, né? Então foi basicamente isso que a gente formou. Tá? Obviamente eu estou fazendo aqui no olho rapidamente para mostrar para vocês. Então isso levaria aqui o preço buscar... Deixa eu ver se eu consigo desenhar direitinho aqui, peraí. Porque essa ponta aqui vai aqui nessa região. Deixa eu dar um zoom aqui para eu poder mostrar. Isso aqui vai aqui, ó. Tá? Então isso levaria o preço a buscar nesse rompimento aqui, essa casa próxima aí dos... Aqui, ó, dos 13.900, 14.000 dólares, tá? Então eu fiz aqui rapidamente no olho para mostrar para vocês. Eu já fiz essa análise aqui antes no canal, tá? Então para mim, devido à situação do DXY aí, do Windows, do dólar, eu acho que é bem possível do Bitcoin buscar, tá? A chance é muito grande, tanto que eu estou postando ordens aí grandes de compra nessa região para acumular aí, olhando o Bitcoin como investimento aí de longo prazo, tá, pessoal? Porque para mim, se o Bitcoin pegar a região dos 13.900, eu acho que é uma oportunidade muito interessante, tá? Realmente incrível de comprar, porque todos os indicadores, todos os gráficos que a gente tem na história do Bitcoin, a gente já está no limite aí, tá? Então, na verdade, essa região, quem não está exposto ao Bitcoin, eu acho que já é interessante de fazer compras aí, tá? Eu acho que se você não está comprado em Bitcoin, tem um pouco pelo menos, eu acho que é interessante sim ir se expondo aos pouquinhos, tá bom? O meu caso, o que é diferente, tá, galera? Eu estou assim, realmente, eu tenho a carteira aqui de investimento Bitcoin, que para mim é isso, comprar mais Bitcoin é interessante, comprar regiões mais abaixo, tá? Mas é isso, mas eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer aqui agora no curto prazo também, tá? Com o meu capital aqui, porque essas análises que eu faço também, pessoal, tá? Pensando aqui nas pessoas que estão assistindo o vídeo, mas também aqui no que eu estou, assim, fazendo, né? O que eu, o André, estou fazendo aqui com meus trades, tá? Então aqui, esses são suportes semanais importantes que a gente tem que ficar de olho, tá? E com esse alvo desse canal, dessa bandeira de baixo aqui do Bitcoin, acho que é importante, tá bom? Então vamos passar aqui para o diário, eu acho que o diário a gente tem aqui, ó, primeiro a gente tem esse canalzinho, tá? Aqui, importante, fiquem de olho nesse canal aqui, para mim, essas regiões aqui em cima do canal aqui na região próxima dos 22.800, mais ou menos, aqui, seria interessante se o Bitcoin vir tocar essa região aqui, eu vou ficar de olho já para shortar, tá, galera? Porque eu acredito que seria já uma oportunidade boa, mas também a gente pode buscar a região dos 25 aqui, tá? Lembrando que a gente tem um gap aqui da CME, nessa faixa aqui dos 27.300 até a região dos 28.900, tá? Esse gap está aqui, ó, vou mostrar para vocês, esse é o gráfico aqui da CME, vocês podem usar esses indicadores aqui, ó, gap detector, tem dois indicadores do Trade View, são gratuitos aqui, eu gosto de usar para poder ficar de olho, tá? Então tem um gap importante aqui nessa região, tá? Que, na verdade, para mim, me surpreenderia o Bitcoin pegar isso aqui, tá? Porque, geralmente, ele não vai buscar essas regiões aqui tão fácil assim, né? Então, para mim, no curto prazo, ele buscaria aqui, no máximo aí, tá? Na minha opinião aí, acho que no máximo aqui é a região dos 24.500 aqui, pessoal, 24.500 a 25.000 dólares, tá? Para continuar uma queda, mas a gente pode pegar aqui onde o CME é a gente fazer o fundo mais abaixo, tá? Mas eu vou comentar para vocês aí mais adiante aí, aqui agora que eu estou acompanhando esse canal de baixa, tá? Então, eu estou de olho aqui agora. No semanal aqui, só para mostrar para vocês também, tem um outro canal, tá? Que eu quero alertar aqui. Eu vou tentar deixar, inclusive, esses vídeos, esses gráficos aqui, tá? De uma forma mais organizada, na minha live aos pouquinhos aqui, tá? Estou montando esses gráficos aqui na live, inclusive, para vocês. A gente tem um outro canal aqui de baixo, é importante, que é esse canal roxinho aí, tá? Então, fiquem de olho. Então, a gente pode, sim, buscar o fundo desse canal, tá, galera? E, para mim, na verdade, se a gente romper esse canalzinho aqui, esse canal branco aqui no diário para cima, a gente tem que ficar de olho aqui que a gente pode testar essas regiões do CME aqui próxima dos 27, 28 mil dólares, tá? Então, tem que ficar de olho aqui se a gente buscar essa região que a gente pode fazer, sim, mais uma pernada, enfim, dar mais uma andada aí para o Bitcoin, tá? Então, tem um espaço grande para o Bitcoin mover aqui agora, mas no curto prazo, vou comentar para vocês que a gente tem uma grande chance aí de mover aí para cima e vou entrar aqui em mais detalhe daqui a pouquinho aqui no intraday, tá, galera? Então, esses são os dois canais importantes que eu quero que vocês fiquem de olho aí, tá? Também aqui, lembrando, aqui no diário a gente tem uma divergência bem interessante aqui, eu vou mostrar para vocês, que a gente segurou nessa faixa aqui dos 18.900, 9 mil dólares, então, a gente fez uma, vou até tirar essa linha aqui temporariamente, a gente manteve aqui o preço praticamente estável nessa região, seguramos o suporte, enquanto o RSI, ele fez aqui uma, né, fez esse movimento aqui no RSI, tá, pessoal? Então, deixa eu tirar, se consigo mostrar aqui melhor, então a gente viu um pouquinho chato, então a gente fez uma divergência aqui bullish no RSI aqui no diário, tá bom? Por isso que o preço está aqui subindo nesse momento, na minha opinião, tá? Então, é uma divergência aqui escondida, né, desculpa, exagerada aqui, na verdade, bullish, não estou mentindo para vocês não, até existe o nome disso aí, né, deixa eu até limpar aqui o gráfico para mostrar para vocês, então essa divergência aqui que eu estou de olho aqui agora no diário, seria essa divergência aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, a divergência bullish aqui, a gente fez um suporte no RSI, desculpa, um suporte aqui, né, quase que um fundo duplo aqui no diário, nessa região, com o RSI subindo, tá? Então, isso aqui é a divergência que eu estou de olho, tá, galera? Então, você tem que conseguir circular para mostrar para vocês aqui, é exatamente isso aqui, ó, tá? Então, é uma divergência bullish que a gente formou no diário, tá? Vale a pena ficar de olho nisso aí. Então, por isso que a gente está subindo aqui agora, né, fiquem de olho nisso, eu gosto muito das divergências aí do RSI, tá? Me ajudam bastante a ficar de olho. Agora aqui a gente está tentando romper esse, essa figura aqui, esse triângulo no diário aqui, tem uma resistência forte na região dos R$20.400, tá, galera? Então, se a gente romper isso aqui, na minha opinião, a gente vai testar essa região aqui dos R$21.500. Aqui no diário a gente tem também outra resistência que formaria esse pequeno W aqui, ó, tá? Um pequeno W aí para o Bitcoin, um fundo duplo, né? Com o alvo, vamos medir o alvo desse fundo duplo aqui no diário, se a gente conseguir romper, ó, seria mais ou menos isso aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui no diário, tá? Nesse rompimento aqui dos R$25.000, levaria o preço aqui para casa aí dos R$24.000, tá? R$24.000 aí no diário. Então seria isso que eu estou de olho aqui agora, tá, galera? Se a gente conseguir romper os R$21.500, a gente pode ir buscar, sim, a casa dos R$24.000, tá? Mas, muito provavelmente eu vou estar shortando Bitcoin antes disso, tá? Realmente a coisa está complicada em relação ao DXY. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho sobre isso. Então fica aí até o final do vídeo, tá? Acho que é bem importante vocês verem o que eu tenho que falar aí no final, porque você tem que entender aonde a gente está aqui agora no mercado, né? Então a coisa não está muito bonita. A gente pode buscar aqui operações de long, mas são operações curtas aí, tá? Então, para mim aqui agora, se a gente conseguir romper essa região aqui dos R$20.400, que na minha opinião a gente está prestes a romper aí, o indicador de sentimento está muito bom, tá? A gente buscaria primeiro o alvo, a região dos R$21.500, depois o segundo alvo aqui, na minha opinião, a gente vai buscar aqui a faixa dos R$22.500 até a região aqui dos R$23.000, tá? Lembrando que aqui a gente tem, então, RSI, puxando aqui, desculpa, RSI, o Fibonacci aqui. Essas são as regiões que eu estou marcando aqui, a vermelha é no meu gráfico, tá? Então, realmente aqui são duas regiões que a gente vai ter forte resistência, a região dos R$23.000 e a região dos R$25, tá, galera? Desculpa aí, acho que talvez a análise seja um pouquinho complexa aí hoje, pessoal, tá? Mas eu estou botando tudo aqui no vídeo que eu estou enxergando. Você pode voltar aqui também no vídeo e rever toda essa análise aqui que eu estou mostrando, tá? É bom para vocês verem se vocês estão enxergando as mesmas coisas aí. E agora eu vou passar aqui no intraday, para a gente poder ver o que a gente tem que ficar de olho no intraday, tá? Mas essas são as regiões importantes. Lembrando aqui também que a região dos R$21.500, a gente vai ter o meio desse canal roxo, ó. O meio desse canal roxo aqui também vai ser uma resistência, tá, galera? Como a gente pode ver aqui, deixa eu limpar esse canal, o canal roxo primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui no semanal. Vamos puxar aqui o canal semanal, tirar ele fora. Ó, a região, o meio desse canal aqui, branco, né, no diário que eu posso mostrar para vocês, foi uma resistência o tempo todo, ó. A gente teve resistência, resistência, resistência. Rompemos para cima aqui agora, rompemos para cima o meio do canal, tá? Agora aqui a gente vai ter a mesma coisa para esse canal roxo que eu mostrei para vocês aqui no semanal, tá? Então, que está aqui na região dos R$21.500. Para mim, a região dos R$21.500 vai ser, sim, aí uma resistência forte, tá? Desculpa realmente pela confusão aí, é muita linha, tá? Eu não gosto de fazer vídeo assim, mas eu estou realmente mostrando para vocês aí o que eu estou enxergando. E espero que fique claro aí, depois comentem aí embaixo se está claro aqui no vídeo ou não, tá? Eu vou tentar simplificar os pouquinhos mais, mas é um pouquinho difícil de botar tudo que eu enxergo aqui num vídeo, tá, galera? Realmente, senão vai ficar um vídeo de uma hora aqui olhando detalhes e detalhes e detalhes que a gente não vai parar, tá? Então, realmente a região dos R$21.500 vai ser uma região de forte resistência, inclusive aqui no VPVR a gente pode ver que a gente tem aqui, então, um volume interessante até essa região aqui, tá? Bem próximo aí à região dos R$21.500. Se a gente romper, para mim, a região dos R$23 e eu acho que seria muito bom já se o Bitcoin pegasse a região dos R$25 aqui agora no curto prazo, tá, galera? Eu estou aí um pouquinho, um pouquinho não, bastante bearish com o Bitcoin aí, tá, no curto prazo. No médio prazo, diria assim, né? No curto prazo, curtíssimo prazo, porque a gente está bullish por causa de cada dor de sentimento, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho aí no intraday, então, galera, tá bom? Então, não esqueça de deixar aquele like para apoiar, muito importante aí mesmo, tá? E quem não está aí, quem não aproveitou as promoções aqui das corretoras, tá, galera? Tem a PrimeSBT que está dando US$7.000 de bônus, eu vou deixar o link aqui na descrição e comentário fixado. Também a Bybit aqui com US$4.000 de bônus, tá? Lembrando que a Bybit é uma excelente alternativa para a Binance aí também em relação a PIX, que a galera está tendo muita dificuldade para poder fazer PIX para comprar Bitcoin e criptomoedas, tá? Então, se você quiser, a Bybit com certeza é a melhor alternativa de PIX, tá? E a PrimeSBT, para quem tem criptomoedas aí, eu acho que é a melhor alternativa em termos de bônus, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui também ao longo do tempo aí, vou botar inclusive meus trades na live que eu estou rodando no canal direto, tá? Essa live aqui, ó, galera, tá? Está rodando sempre aí com os principais indicadores e gráficos. Não esqueça de dar uma olhadinha, eu sempre vou atualizar vocês. Quando eu não estiver aqui no YouTube fazendo, postando as minhas análises, eu vou colocar aqui sempre os gráficos e os indicadores mais importantes, tá? Então, vamos passar para o intraday, para o Bitcoin e depois eu vou comentar para vocês aqui mais sobre o XY e sobre o que eu estou enxergando aqui para o mercado, beleza? Então, no intraday, galera, vamos puxar primeiro o gráfico de 4 horas. A gente está aqui agora no 4 horas, ó, dentro desse triângulo aí, tá? É importante. E para mim é que agora a gente está prestes a romper esse triângulo, tá, galera? Então, para mim, a primeira região de... Se a gente fizer esse comprimento aqui, que na minha opinião tem chance grande de acontecer, a gente está vendo aqui, ó, no indicador de sentimento, a gente está vendo o open interest subindo com o long short ratio caindo aqui, tá? Isso aqui é um sinal bem interessante. Vamos lá aqui, ó. Então, a gente está vendo contratos sendo abertos aqui para o mercado futuros aqui com o nosso long short ratio aqui abaixo de 1, tá, galera? Então, realmente fica caindo, tá, basicamente. Então, isso aqui está interessante, mostrando que o mercado está acreditando em uma queda aí, a gente está na região de resistência, né? E isso aí realmente mostra que a gente pode, sim, o mercado está... O Bitcoin está querendo, aí no caso, liquidar, estopar essa galera aí antes de fazer a pernada que eu acredito que vai acontecer para baixo, tá, galera? Então, para mim, a gente tem um espaço aí para liquidar essa galera que está entrando em short nesse momento aí. E eu acho que é uma região perigosa de entrar em short, tá, do jeito que está o mercado com o risco aí de fazer, né, com essa divergência bullish no diário e também com a... Numa região aí que está já no fundo com várias semanas de correção, tá? Então, tome cuidado com shorts aí. Eu acho que a gente tem que ter uma respirada para poder buscar shorts um pouco mais, digamos, mais interessantes, tá? Agora, no curto prazo, estou esperando... estou de olho em operações de long, tá? E quando o Bitcoin bater a região dos 23, 24, é onde eu vou estar interessado em shortar Bitcoin, tá bom? E eu vou atualizando vocês ao longo do canal aqui. Então, indicadores de sentimento no curto prazo estão bullish, na minha opinião, tá? Então, a gente pode, sim, buscar muito rapidamente a região dos 21.500. É o que eu estou de olho. Tá? E se romper a região dos 21.500, eu vou ficar de olho na região dos 22.600 para cima. Até a região dos... aí, 23 seria a primeira região, né? E eu acho que seria já pedir demais para o Bitcoin pegar a região dos 24, né? Vamos ver. Quando chegar nas 23, eu vou atualizar vocês com certeza. Eu vou dizer para vocês se a gente vai buscar essa região aí ou não, tá, galera? Vamos puxar aqui outros tempos gráficos menores para ver o que está acontecendo, tá? Aqui não tem nenhum tipo de divergência, não, acontecendo aqui. O único trade que eu consegui fazer aqui, pessoal, foi no gráfico de uma hora. Foi o último trade que eu fiz no Bitcoin. Foi esse trade aqui, onde teve uma divergência aqui, bullish, né? Para o RSI. Inclusive, eu postei no canal de alertas do Telegram. Se você não está no canal de alertas do Telegram, participe aí, tá? Eu tenho links, todos os links aqui abaixo. Eu postei sobre esse trade aqui, nessa região que a gente viu essa divergência bullish. E a gente tinha também pool de liquidação aqui da BitMEX. Esse aqui foi lindo o trade. A gente tinha vários pools de liquidação aqui em cima. Então, pessoal, botei aqui, fiz compra nessa região aqui. E, basicamente, botei meus alvos nessas regiões de pool de liquidação. Excelente trade aqui agora. Nesse momento, a gente não tem pool de liquidação aqui na BitMEX, tá? Então, a gente está aqui a cego, eu estou aqui em uma região que está difícil de operar. Eu estou esperando realmente aqui, na verdade, a gente fazer esse pivôzinho aqui para buscar a região dos 21.500, tá, galera? Eu acho que está interessante sim, tá? É questão só o risco de retorno que não está tão ideal. Na minha opinião, a gente pode, no caso aqui, abrir uma operação de long nessas regiões. Vou até mostrar para vocês aqui se eu consigo puxar aqui nesse gráfico aqui. Será que na BitMEX? Aqui na... Vamos ver se tem. Só um pouquinho. Aqui não tem esses... Aqui não tem. Aqui tem. Não, não tem. Enfim, a gente vai mostrar para vocês aqui no gráfico diário. Aqui, no caso aqui, a gente poderia abrir, ficar de olho em operações aqui de long, tá, galera? Só que a gente está em uma região de existência, então eu não gosto muito de fazer isso, mas, na minha opinião, essas retrações aqui dão oportunidades boas, a gente tem um risco de retorno, tá? Então, se a gente puxar aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Então, para mim, essas regiões aqui, tá, que a gente pode buscar fazer entradas, né? Na minha opinião, quanto melhor aqui nosso risco de retorno, maior a mão, no caso. Botando stop aqui na região abaixo dos 18.900, tá? Inclusive, acho que o último fundo aqui seria interessante, ó. O último fundo aqui na região dos 18.500, tá? Mas, para mim, 18.900, se a gente fechar a candle de 4 horas abaixo, já vai ser bem complicado, tá? Primeiro alvo aqui, na minha opinião, a gente ficaria de olho nessa região aqui dos 21.500, mas acho que a gente pode pegar aqui a região, até a região dos 23 mil dólares, tá? Isso aqui daria para a gente aí uma operação de 2 para 1 aqui no Bitcoin, tá, galera? A questão é que a gente está numa região de existência, tá? É bom avaliar de pegar aqui entradas mais abaixo, tá bom? Então, bota as entradas aí até essas regiões de suporte, acho que é interessante, né? Até a região aqui próxima dos 19.500, enfim, se o Bitcoin der essa oportunidade de novo, com stop aí abaixo dos 18.500, tá? É o que eu estou aqui agora interessado em fazer aqui para o Bitcoin, porque os indicadores de sentimento estão aí, de certa forma, bem bullish, tá, galera? Então, basicamente, o que eu tenho para vocês do Bitcoin aqui agora no curto prazo é isso, tá, galera? Acho que não vale a pena ficar descendo aqui em tempos gráficos menores, tá? A gente poderia aqui olhar aqui no 15 minutos, né? Poderia estar formando aí uma possível, né? Deixa eu ver aqui para mostrar aqui para vocês. A gente poderia estar formando aqui até uma bandeirinha aqui agora, né? Para o Bitcoin, a gente teve essa correção. Agora aqui está numa região que a gente tem que ficar de olho. Se a gente romper para baixo aqui pode ficar um pouquinho complicado, então você pode desenhar também aí no gráfico de você aí, no seu gráfico aí, no caso, né? Essa região, tá? Se a gente romper para baixo aqui, para mim, a gente pode ficar de olho para, talvez avaliar de compras aqui na região dos 8.000 e 19.700, mais ou menos, aí, tá? A gente tem alguns suportes interessantes, tá? Espero que esse vídeo não tenha ficado muito confuso. Tentei botar tudo aqui num vídeo, tudo que eu estou de olho para o Bitcoin nos principais tempos gráficos. E eu sei que as vídeos ficam um pouco confusas, eu não gosto de fazer vídeo assim, tá? Eu acho que eu tento fazer o máximo simplificado possível, mas espero que tenha ficado claro para você aí. Para mim, eu tenho essa análise sempre na cabeça, eu tento botar aqui no vídeo o que eu estou enxergando, né? E à medida que o preço vai avançando aqui, vai evoluindo, eu vou, então, no caso, tomando as minhas decisões baseadas nessas análises, tá, galera? Basicamente o que eu faço aí? Me diz se você está concordando com essas análises, faz sentido para você. Para mim é muito importante ter o feedback de vocês aí, mas eu vou tentar deixar os vídeos mais simplificados aí, eu prometo, tá bom? Então, galera, vamos falar aqui agora sobre... Eu quero falar sobre o índice do dólar aqui, tá? E outros indicadores importantes aí para o Bitcoin. Primeiro que está me preocupando aí também, a gente tem que ver a dominância aqui do Bitcoin, tá, galera? Deixa eu puxar aqui a gráfica da dominância, que é esse aqui, ó. A gente tem que conseguir ficar acima da região dos 43%, 44%, tá? Acho que aqui está numa região perigosa. Eu quero ver o Bitcoin não perdendo a dominância aqui, não perdendo esses fundos aqui, ó, que estão aqui na região dos 43%, tá? Espero que a gente faça um fundo duplo aqui nessa região e volte a subir, porque se a dominância continuar caindo, você vai deixar o mercado mais arriscado, mais bearish, na minha opinião, tá bom? Então, vamos ficar de olho na dominância aqui, acho que é importante. E o que está me deixando aí, né, realmente preocupado, né, galera, em relação ao mercado agora, que eu vou dizer para vocês aqui, realmente é o índice do dólar que eu comentei para vocês ontem, né, que está complicado, galera. Aqui no semanal a gente rompeu a região, uma região importantíssima aqui de resistência, né? E para mim o índice do dólar vai buscar a região aqui de 108, pelo menos, eu fiz essa análise no último vídeo, tá? E a gente tem um canalzinho de alta aqui que a gente pode buscar o topo desse canal, né? Então, isso aqui é devido ao aperto monetário do FED aí, né, do Banco Central dos Estados Unidos. E vamos ver até onde eles vão conseguir apertar, né, porque na minha opinião eles estão em uma situação complicada, uma sinuca de bico, né, checkmate, na minha opinião eles vão aí para um cenário de... os Estados Unidos vai cada vez mais no cenário de hiperinflação, tá? Porque eles vão ter que imprimir mais dólares para poder pagar a dívida deles, que vai cada vez aumentar mais com o aumento de juros, né? Então não pense que aumento de juros é uma coisa que é bom lá para os Estados Unidos. Eu acho que ao combater a inflação eles vão gerar mais dívida para o país, eles vão ter que imprimir mais dólares porque eles vão pagando essa dívida com o dólar mais barato. É basicamente como funciona. E quem vai sofrer vai ser a população aí com inflação, que na minha opinião vai ser cada vez maior. Por isso que eu falei e fiz um vídeo aqui sobre hiperinflação aqui no meu canal, né? E acredito que esse é o cenário que vai acontecer, tá? Então para mim a gente pode ter a oportunidade muito grande aí de comprar um ativo que, na minha opinião, é o melhor ativo do mundo, tá galera? Eu já vim falar para vocês no canal sobre isso, que é o Bitcoin, tá? Realmente o Bitcoin, ele veio para resolver esses problemas aí, né? Vocês vão ver que agora, nos próximos aí, dentro de um ano vai ter bancos sendo resgatados aí, vai ter várias coisas acontecendo. E quem vai pagar a conta aí vai ser o povo americano aí. Na verdade é a população quase mundial aí que depende também, né? O dólar controla muita coisa aí, afeta vários países com certeza, o mundo todo na verdade. Então o Bitcoin foi criado para resolver esse problema, tá galera? Então, na minha opinião, acumulem Bitcoin aí, porque com certeza eu estou cada vez mais aí, né? Certo que o Bitcoin vai se tornar uma reserva de valor mundial aí, tá? Nos países, porque na minha opinião, ouro aí, as outras reservas aí, acho que são complicadas, tá? O Bitcoin é o único ativo que você tem a posse e ninguém vai tirar de você, tá? Tudo o resto aí, ações, ouro, qualquer coisa, o governo pode vir confiscar, pessoal. O Bitcoin, não tem como eles fazerem isso, tá? Então, entendam o Bitcoin, o que vocês estão fazendo aí, porque realmente é a portade... Nos próximos meses aí, até setembro, pode ser que a gente tenha a melhor oportunidade aí para acumular Bitcoin, tá bom? Então o índice do dólar está rompendo essas regiões aqui agora, o que está me deixando aqui um pouco... Tem que ficar de olho também nessas divergências aqui do RSI, tá? Então no semanal a gente tem aqui essa divergência aqui, que é uma divergência bearish, tá? Então fica de olho nessa divergência aqui também no mensal, tá bom? Tem que ficar de olho nisso. E o motivo do índice do dólar subindo tão forte aqui é que também o euro, né? O euro está despencando em relação ao dólar, né galera? Isso aqui é um problema, né? Então realmente aqui eu não esperava o euro assim despencar tanto, ele já perdeu uma região de suporte importante. Inclusive fazendo um topinho duplo nessa região, a gente tem um topinho duplo aqui. O Mzinho de McDonald's, né? Vocês já conhecem. Então se a gente pegar o alvo desse topo duplo aqui, levaria o euro aqui em relação ao dólar a voltar para os patamares aqui que ele estava lá em 2001, galera. Levaria o euro aqui a valer menos que o dólar, na região de 88 centavos aí, tá? De dólar. Então realmente bem complicado para o euro. Na minha opinião o euro é uma moeda pior aí, tá? Que dólar na situação da Europa lá. É um monte de país com estruturas diferentes, pessoal. O euro é uma moeda complicada. Eu vim falando para os meus amigos europeus lá que eu não acho uma boa ideia o euro, né? Mas enfim, eu não vou entrar no assunto sobre isso aqui agora. Mas enfim, o euro realmente está problemático e vai piorar mais aí, na minha opinião, realmente com a questão da guerra lá da Ucrânia, tá? Acho que a coisa vai ficar difícil aí. Ainda mais para o inverno deles aí, pessoal. Com todos os custos aí aumentando de energia, vai ser difícil para os europeus aí, tá? Então é isso, pessoal. Devido ao cenário do índice do dólar, cenário global aí, acho que o Bitcoin vai buscar mais uma pernada de baixa, né? Realmente isso para mim mostra que o índice do dólar vai subir mais. E a gente só vai buscar um fundo para o Bitcoin aqui quando o índice do dólar pegar numa região de resistência, tá? Então acho que antes disso a gente não pode falar em fundo para o Bitcoin. Eu acho que a gente vai ter que acompanhar o índice do dólar, ver quando ele vai formar uma resistência forte. Para mim pode ser que ele venha buscar só aqui o topo desse canal, né? Ou então essa região aqui próxima do 120, né? Inclusive ele pode fazer isso aqui aos pouquinhos e pegar a região aqui do 120, aqui mais ou menos, do índice do dólar. E aqui sim a gente pode buscar um fundo para o Bitcoin. Isso pode demorar um certo tempo também, tá galera? Então agora é o momento de ter paciência e acumular aí o ativo, na minha opinião, o melhor ativo do mundo aí, que é o Bitcoin, tá bom? Então no mais é isso. Aviso vocês aí se eu tiver alguma outra update, tá bom? Vou deixar aqui na live então do canal o que eu achar mais importante. Vou avisando para vocês também no Telegram, tá bom? E amanhã eu devo voltar com mais uma análise update aí, nem que seja no intraday do Bitcoin, tá bom galera? Então deixa que like para apoiar aí e a gente se vê amanhã aí. Ou qualquer novidade importante eu volto aí a qualquer momento, tá bom? Um abraço! Tchau! Tchau! Tchau!